Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado O gosto de francoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter doado 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 E deixo o resto do futuro E a vida pois se não Super obra no mar Não é uma nova bandeira Mas dá pra ficar em vida Não dá pra perder São as águas de março Fechando o ferrão Começa de vida no nosso coração É ela, menina, que vem, que passa Um doce balança Um doce balanço a caminho no mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, it's one She passes, go high Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Deixa eu te levar pra ver as flores É você, só você que sabe me fazer feliz É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz É o meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você 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 Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta Quando a gente gosta é claro que a gente Fala que me ama Fala que me ama Só quer dar burro Não sou Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho Eu tenho meus desejos e planos Secretos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Eu tenho Que você me esquece e some Que você me esquece e some Nada Ou não está madura Para fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Quando a gente gosta é claro que a gente gosta Quando a gente me ama Fala que me ama só Quer dar burro Ou você me engana, ou não está madura Ou não está você agora Quando a gente vai sentar que a gente não liga Fala que me ama só quer dar boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Ou não está você agora Quando a gente ama é claro que a gente não liga Fala que me ama só quer dar boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura Não está você agora Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo Tu vens, tu vens, tu vens 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 Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar É uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas, que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando Tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar Tô na lanterna dos afogados Consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Dentro de ti Tô na lanterna dos afogados Esse coração, não consegue se conter Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Quem dera ser um peixe Para em teu límpio Fazer borbulhas Sempre dentro de ti Tô na lanterna dos afogados Tô na lanterna dos afogados Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estripilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem interessido Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo No outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto, tempo, tempo, tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém Cantaria essa canção Dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem Eu juro É tão grande Que eu duvido Que outro igual Possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem Tão triste É demais Qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar Eu não consigo Tanto tempo Sem te ver Sem você E o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo Sorrir É demais Qualquer minuto Sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia De você pra mim voltar Minha vida Outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente Vai ter fim No dia Que você Voltar Pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Aqui De que vale tudo isso Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia Vai passar As folhas pelo chão Que um dia o vento vai mevar Meus olhos só verão Que tudo poderá mudar Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você Não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você Eu pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei Por entre as flores Por entre as flores da estrada Eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto Com você Eu sinto o céu aberto Eu sinto o céu aberto Eu sinto o céu aberto Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Toda vez que eu penso em lhe dar O meu amor O meu coração De te encontrar De te amar De te conquistar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá O meu amor Meu coração De lhe encontrar Eu amo você Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu te amo Eu te amo sim Eu te amo sim Eu te amo sim Eu te amo sim Como pode ser no estadial? E esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós, gastando o mar Pôr do sol postal, mas ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir, me lendou Minha linda flor, meu jasmin será Meus melhores beijos serão os seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir Não há solidão nem pena Nessa doação milagres do amor Sinto mais tensão divina É tanta graça lá fora Passa um tempo sem você Mas pode sim ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Cara que pensa em você Cara que pensa em você toda hora Cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Estar do seu lado Estar do seu lado pro que der e vier O herói esperar por toda mulher O herói esperar por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo e pra você Que te faz feliz Que te faz feliz e te adora Que te faz feliz e te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu 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 Cara que sempre te espera sorrindo Cara que sempre te espera sorrindo Quebra a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Ele te ama Esse cara sou eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO MAIS A CIDADE NO BRASIL 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 RIVER HO Conseguido SE인지 Encontro A semana inteira Canta e gatinho, se bora Pra te ver sorrir Pra te ver cantar Quando a gente te ama Pra se querer Pra se querer amar De jeito ou maneira Não quero ser que eu quero Se espero que isso eu espero Grito o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantar Quando a gente te ama Não penso em dinheiro Só se querer amar Se querer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amar sincero Isso é o que eu espero Grito o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar A CIDADE NO BRASIL 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 E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho e o que eu perco, ninguém O que eu ganho e o que eu perco, ninguém Dona desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Teu desejo, uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza dentro do teu coração Tam, tam, tam Batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses animais Desses animais Desses animais Dona Dona Desses animais Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Vê-los se guardar Sentimento iliado Porto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento iliado Porto e amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Música 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 Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim é Invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Em duas mãos Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Pros meus sonhos Diga quem é você Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim é Invente outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor E um beijo de amor E em duas mãos Só eu e você Linda Vem fazer de frente Vem fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim é Vem conquistar meu mundo 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 Que mais ninguém faz Eu já me sinto como um velho amigo seu Seu alustar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço O tom das minhas músicas que eu canto pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu alustar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras satisfeitos sorri Quando eu chego ali e entro no elevador Aperto 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras satisfeitos sorri Quando eu chego ali e entro no elevador Aperto 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje 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 Se inscreva no canal Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha e eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto, braço do direito É a busca do desejo, sem culpa Protegem as flores, seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abrir Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Cada um de nós tem o enorme respeito E após Tudo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre temos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores, seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abrir Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já deitei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei Me atirei Precipitei Me atirei Precipitei Agora 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 eu quero ir Pra me reconhecer De voltar Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhar o fim do que era agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me aprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei que tudo volta Nem me perguntei como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você Quando chegou nem pretensão tu tinha Só me chamou pra dançar um forró Na imensidão dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu dando um nó Me desatei no teu abraço quente E no teu olho meu olhar ficou E mar e joelma levou E mar e joelma levou a gente Pra onde Deus quiser contigo eu vou Pode-se achegar Já era a hora tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Se tem razão já não é comigo Se for amor eu faço com o teu ser Se for ternura só nós dois juntinhos Agarradinho o forró com você Eu gosto tanto desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus no céu me permitiu amor Eu que não posso mais dele correr Pode-se achegar Já era a hora tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Vem beijar 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 O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Não vá ver com o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Não vá ver com o meu abrigo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto